Águas rasas. Uma garota decide surfar numa praia secreta no México, sozinha, no meio do nada e é claro que vai dar merda. O filme começa bem, tem um ritmo bonitinho, mas ele trata o espectador como idiota, mastiga todas as informações, ele deixa claro que a mocinha, a Blake Lively, que está adorável, ela tem problemas com a família, ela tem um drama pessoal rolando, ela está confusa com a vida, e o roteiro vai usar esse tipo de informação mais cedo ou mais tarde. Aí a menina vai surfar e justamente quando ela fica completamente sozinha surge um tubarão a Motherfucker do inferno sideral que só falta soltar fogo pelas ventas. O filme que começou com um ar charmoso e emocional de repente vira um filme de monstro. Não um terror, um filme de monstro mesmo, mais um pouco, e só falta aquele tubarão começar a voar e soltar laser pelos olhos. Vale a pena perder o seu tempo com Águas Rasas? A Blake Lively é uma fofa, ela manda bem, como a MacGyver do Oceano, mas Águas Rasas é aquele tipo de filme que se você não assistir não vai fazer falta nenhuma.